Bom, pessoal, tem um debate que a gente faz muito aqui na escola, que é a tentativa de fazer uma discussão sobre epistemologia. Epistemologia é o estudo de como nós conhecemos as coisas. E o que a gente tem hoje, e eu falo isso de cadeira porque nas minhas aulas, sempre o meu primeiro passo é perguntar para os meus alunos o que é a realidade. E aí, cara, quando a gente pergunta o que é a realidade, aquela confusão, tem gente que acha que a realidade existe, tem gente que acha que a realidade não existe, que é só a percepção, mas quando você vai analisar, as pessoas não têm uma narrativa individual, não têm uma narrativa coletiva própria. Elas não pensam que têm uma percepção, elas não têm consciência da percepção. Esse é o principal problema da baixa criatividade e da baixa autonomia de pensamento. A incapacidade de perceber que nós temos uma percepção, que nós não olhamos para a realidade diretamente, nós olhamos para a realidade indiretamente. E o que a gente pode fazer é como se a gente tivesse aquela história do Platão na caverna, que a gente olha para as sombras, a gente olha para um filtro. E a capacidade que a gente tem de melhorar a maneira de pensar é desenvolver muscular, conhecer esse filtro. E esse filtro tem a ver com emoções também. A gente se emociona. Essa percepção é emocional. Não existe razão versus emoção. Existe reflexão na emoção. Os fatos estão cercados de emoção. E a gente precisa analisar os fatos, fazer um trabalho com calma e aí seguindo um pouco a linha de Enrand, percebendo que primeiro a gente se emociona, depois a gente percebe que é o coletivo das emoções, a gente tem uma percepção das emoções. Depois a gente precisa conceituar as emoções, dar um nome para a emoção, para aquela percepção. Ah, isso que eu estou sentindo é raiva. Isso que eu estou sentindo é vergonha. Isso que eu estou sentindo é orgulho. Isso que eu estou sentindo não sei. Preciso arranjar um nome. Então você precisa pontuar, dar um nome. No momento que você dá um nome e você começa a organizar os conceitos, você começa a desenvolver uma narrativa. E aí o que faz com que a pessoa tenha uma autonomia de pensamento é quanto mais a capacidade dela desenvolver uma narrativa própria. A sua própria narrativa, seja para os seus problemas pessoais, seja para uma narrativa coletiva, para as coisas que acontecem na sociedade. Você precisa ter uma explicação do que está acontecendo, para depois você poder situar, para você poder sobreviver e viver melhor. Desenvolvendo uma felicidade conjuntural, que é essa do dia a dia, e uma felicidade estrutural, em que você vai ter um projeto de vida. Então esses debates todos são fundamentais, são prévios, antes da gente fazer discussão, qualquer que seja ela, inclusive para o digital. As pessoas querem fazer o debate no digital, mas elas não têm essa musculação da percepção. Então qualquer coisa que as pessoas digam, o pessoal está comprando. A gente compra qualquer execapagodismo. Entendeu? Então a gente precisa trabalhar isso. Isso é uma das coisas que a gente fez, por isso que logo no início desse livro Civilização 2.0, que a gente lançou ontem, a primeira parte do livro é justamente sobre epistemologia. E um dos temas é esse. Como a gente pensa mal, como a gente pensa com baixa autonomia, com baixa criatividade, e como é que a gente pode dar uma melhorada nessa direção. É um pouco por aí, o que vocês dizem? Bom, então, já estão sabendo, o livro foi lançado ontem, na segunda-feira, e estamos aí, o livro está sendo oferecido no Google Drive, a primeira edição, está sendo chamada assim, que é um trabalho que a gente colocou no papel, eu e os pensadores bimodais, vários pensadores, me ajudaram, que a gente está trabalhando aqui na quarentena direto, até essa primeira versão. Então você pode acessar essa primeira versão, tem um link aqui embaixo, e se você quiser, você já pode vir participar da segunda edição. Nós vamos melhorar, já estamos trabalhando nisso, vamos incluir na segunda edição a parte 4 do livro, que é a parte sobre educação, e estamos melhorando, já começamos ontem, já melhorando a parte 1, melhorando a forma de dizer, sintetizando, tornando o texto mais agradável, mais tranquilo, e aí você pode participar também, ou só comprando, ou comprando, e também participando aqui do debate. Você vai participar, você vai poder comentar, e as pessoas que comentarem qualquer coisa no livro, no Google Drive, já entra com o nome, como um agradecimento, e tem um pessoal que está se esforçando bastante, aí um agradecimento especial, é aquela galera que está realmente empenhada. É isso, estou te convidando, desejar a você uma boa semana, paz, serenidade e criatividade. Se você ainda não é do grupo, do Telegram e do WhatsApp da escola, eu vou fazer esse convite para você. Você me manda, porque a gente, todo dia, a gente não só coloca o artigo, mas também faz os anúncios das novidades da escola. Vou te dar o zap, 21 99 608 6422, vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal.